Como fazer para que a inveja do outro não prejudique você? Nós vamos falar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre esse assunto que é bem difícil da gente enfrentar. Eu já falei sobre isso em outros vídeos e relatei a respeito de inveja entre os casais, inveja entre pais e filhos, entre irmãos. E eu gostaria que você fosse lá e desse uma olhadinha nesses vídeos, porque nesse aqui eu vou focar só naquilo que a gente pode fazer para lidar com essa situação. Se você ainda não se inscreveu aí no canal, aproveita agora para se inscrever, acionar o sininho, deixar seu like, seu comentário e compartilhar com seus amigos. Nesses vídeos que eu já gravei, eu recebi muitas mensagens a partir deles de pessoas que sofrem muito com a inveja na família. E essas pessoas perguntam o que a gente faz com tudo isso, como que a gente lida com essa dor e com esse sofrimento. Não é fácil a gente estar perto de pessoas que a gente ama e que a gente espera ser amada por elas e essas pessoas não gostam de ver a vitória da gente. Porque o invejoso, ele sofre muito com a sua vitória e ele se alegra muito com a sua derrota. Então, é difícil lidar com isso quando as pessoas são muito próximas da gente. Mas é preciso enfrentar essa situação. E eu quero falar com você sobre algumas coisas que a gente precisa pensar sobre isso. Uma delas é que toda família passa por dificuldades. Então, cada família tem um problema. Você não está sozinho nessa situação. Não pense que só você que sofre isso, muita gente sofre. Tente não criar uma expectativa de uma família perfeita. Sabe aquela de propaganda de margarina? Pois é, não é todo mundo que tem e só você que não tem, não. Essa família aí da propaganda não existe. Cada família tem sua dificuldade. Então, aceite a sua do jeito que ela é e aprenda a lidar com a situação que está dentro da sua casa. Certo? Bom, uma coisa que a gente pode tentar é conversar com a pessoa. Esclarecer o que está acontecendo. Perguntar que barreira é essa que tem entre vocês. Porque muitas vezes, uma situação lá da sua infância pode ter causado essa inveja. E o tempo passa, as pessoas crescem, amadurecem. Mas elas permanecem com aquele sentimento. Elas já nem sabem mais como é que a coisa surgiu. Mas ele vai perdurando a vida inteira. E se você parar e confrontar, é possível que você consiga esclarecer a situação. Mas não conte que isso é uma regra. Pode acontecer de, em alguns casos, as pessoas não terem força para enfrentar a situação. Então, ela se defende achando que é fantasia da tua cabeça. Aí ela vai virar a coisa contra você. Vai achar que você está fantasiando, que você está criando isso e que não tem nada disso acontecendo. Porque ela não consegue lidar com a situação de frente, de cara. Outra coisa que a gente precisa fazer é colocar limite nos relacionamentos. Limites saudáveis. A gente quer chegar em casa, chegar no meio da sua família, numa reunião de domingo, contar um monte de vitórias. Mas nem sempre você pode fazer isso. A gente tem que contar as vitórias para aqueles que conseguem chorar quando a gente chora e se alegrar quando a gente se alegra. O invejoso, ele fica do teu lado quando você está triste. Ele pode até ficar. Mas se ele tem inveja de você, na hora da sua vitória, ele não vai fazer isso. Então, essas pessoas não são as pessoas ideais para que você abra seu coração e conte tudo. Ok? Então, estabeleça limite. Com cada um você pode ir até um determinado ponto. Tem pessoas que você tem que se afastar porque essas pessoas prejudicam você. Elas criam armadilha, elas criam fofoca, elas fazem coisas que realmente servem para te derrubar. Então, você tem que manter uma certa distância. Mas tem outras que não dá para ter distância. Você não vai se distanciar dos seus pais, dos seus irmãos. Então, permaneça em contato, mas lide de uma maneira mais superficial. Não espere que as pessoas abracem suas conquistas da maneira que você gostaria que abraçasse. Certo? Outra coisa que a gente precisa fazer é não se culpar por causa do problema do outro. Tem gente que acha que se for mais legal, se for mais amiga, se for mais próxima, se for mais gentil, a outra pessoa vai ficar legalzinha com ela. Não é assim, querida. Porque o invejoso tem um problema. O problema é dele. Não foi você que causou por causa da sua vitória. Você não tem que parar de vencer para não provocar a inveja do outro, porque o outro tem a inveja dentro dele. Não foi você que causou. Então, você tem que separar o que é seu daquilo que é do outro. A inveja do outro é problema de autoestima, de sentimento de menos-valia, é a pessoa que está o tempo todo se comparando. Então, não se culpe nem exija de você um comportamento diferente para que o outro melhore. Blinde suas emoções. Entenda o seguinte, ninguém faz a gente sofrer se a gente não permitir. Então, a outra pessoa só vai entrar na sua mente, só vai entrar no seu interior, bagunçar suas emoções se você deixar. Então, você tem que ter uma certa blindagem, uma certa separação do que é você e do que é do outro. Não se misture com o sentimento da outra pessoa. Se proteja. Não desconfie de você, nem duvide de você mesmo por causa do invejoso. Porque pessoas que têm inveja, elas podem ver você fazer milhares de coisas boas e bacanas e ela não vai falar nada. Mas se você der um vacilo, ela vai lá naquele vacilo para tentar diminuir você. Então, cuidado para você não duvidar de você mesmo, da sua capacidade por causa da crítica do invejoso. Saiba ouvir e ignorar aquilo que vem de alguém que tem inveja de você. Outra coisa importante é entender que todos nós erramos. Então, essa pessoa tem o pecado da inveja, você tem outro. Cada um tem um problema, não é? E Deus tem compaixão de todos nós. Ele aceita cada um de nós do jeito que a gente é. Então, aceite as pessoas, aprenda a lidar com elas do jeito que elas são, mas não pense que o outro é pecador e você é santo. Isso vai ajudar você a olhar para as pessoas com um pouco mais de amor, com compaixão, com generosidade, com capacidade de perdoar as pessoas. Perdoe, sabe por quê? Porque o sentimento de mago, de ressentimento só faz mal para você, não vai atingir o outro, só vai prejudicar você mais ainda. E nem tente fazer a mesma coisa que o outro faz. Nem tente armar alguma coisa ou se vingar da outra pessoa, porque a vingança vai fazer você descer num nível tão baixo quanto o outro, ok? É só você cuidar do seu emocional e não deixar que os problemas do outro invadam a sua vida e misture você com o problema dela. Saiba dividir as coisas e os relacionamentos podem continuar de uma maneira saudável sem que você se exponha de maneira que vá prejudicar você. Tá bom? Deus te abençoe. Até nosso próximo encontro.